oi e animada tá também aqui a feira das águas são campina grande animada que só ela hoje a feira só presta assim né pessoal animada a feira do povo animada feira do boda animada feira da galinha animada é assim que a gente gosta de filmar a feira aí ó coisa boa feira das águas de campina grande paraíba já se inscreve no canal deixa sempre aquele like para fortalecer o nosso trabalho você que gosta que curte vem se mora para cá feira das águas de campina grande paraíba o seu delta por aqui o seu dela o seu gel dono neném o seu del seu da hoje tá com o outro tem fato que não fosse eu não a contra os patos eu não o foco é rádio 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 tem que não é novo vizinho 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 novo tem aqui ó capoeira boa que o seu del tem não bebi trinta reais acima que tem capoeira aqui até setenta reais oitenta olha o nome né bom dia até hoje a matrizão na conta 30 reais aqui ó matrizona trinta reais help o preço dela o frangão 25 25 mas o frangão aqui ó esse esse é gigante e tem como sempre a dona como por se quiser tá por ali a com a tela até 10 por 20 tem um frango 25 aqui 25 também a matriz a escolher uma patrão já escolheu dois aí escolher mais um aí ó por aí né obrigado né tudo bom é a feira das aves só de copina grana tem peru aqui ó e vai seu lourinho como é que tá só lourinho tudo na hora do meu pai né quatro lotos em bolsa lourinho tá hoje aí ó pelo rei tá consolei oi 158 mil pesado tem 50 reais segura pra lá e a lourinha galinha e essas franguinha coisa aí a 25 aí o patrão já tá lá por aqui já namorando para levar as duas três aí 25 reais aí as franguinha aí essa franguinha poedeira né obrigado solorinho tudo bom e esse galão aí tem preço e quanto preço 10 reais aí para vender ligeiro e ninguém quer valeu né já aí na moto é do amigo aí as galinhas é não é do outro rapaz né moto sim aí e o galo ainda tá aí mal bode vendeu o bode vendeu quanto é esse esse é sessenta sessenta conta ela tá padrão né entendo após sessenta reais aí ó valeu obrigado valeu um abraço valeu o senhor aqui pô ai não é aí vai chorar conta galinha dessa 50 para 50 contra só é que que dá linha boa do cara aí é assim é gordo eu nem que é 40,40 frango e os guinés que né para o menino aí é outro menino né é o meu é só que aqui ó é verdade obrigado meu primeiro aqui ó a partir de conta aqui patrão 60 pontos é uma raça aí né é cura 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 mesmo aí o franguinho né a sessenta tem uma conversa né aí tem pato velho a quanta conta aí tem uma nova aí né essa aqui é aquela poedeira 40 a poedeira né 40 aí eu falei tá correndo né aí a desenrolada valeu obrigado é carregado o peru é ali ó a 200 peru a do seu também a três peruzão a 200 aí agora tá um gordo é muito bom e tem mais pata ainda né o homem carregado mesmo valeu obrigado patrão é a fila das áreas assim pessoal seu bigode esse galão é pra vender pra vender é quanto é esse galo assim 70 e aqui dentro tem a partir de quanto aí é 45 45 de barco 70 aqui e 45 obrigado seu bigode o veia tem aí o veia o veia também há quantas o veia tem guinete aí a conta o guinete seu bigode guinete é 45 45 obrigado seu bigode valeu tudo de boa tem que tomar um café já tem que tomar para esquentar eu vou tomar já 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 né falou é isso aí é isso aí agora maçananduba vai comprando veneno ok vai pegar o que vai pegar o que vai comprar aí a 60 ou só que vai vender valeu e aí pega o zão ré aqui aqui ó bom aqui mas patrãozinho aqui é meio bravo para gente filmar Essa é da boa? Da boa, só. Eita, rapaz aí. Essa é aquela que tem de cabeça pura. Ela mesmo, é? Ela mesmo. Quanto? Doze reais o litro. Doze o litro? Dá pra gente cheirar pra gente saber a boa mesmo? Primeiro de hoje. Abre aí, pô, aí. Eita. Eita, cara, eu não bebo não. Uma bicha é cheirosa feita a gota, é isso? Doze quanto, é? É, dois reais. Doze quanto aí pra essa cana de cabeça aí. Aqui você encontra de tudo, até a frente pagada. Vem da onde essa bicha aí? Solidade. Solidade. Eu sou bem de areia, mas eu sou de solidade. Ah, até de solidade. Sou de solidade. Olha, meu patrão, dizem que é boa, pra quem bebe dizem que é boa demais. Só cana aí. Mais. Pessoal dizem que é boa demais. Boa demais. E os açapãozinhos? Dez reais. Dez contas aí. Tudo bem que faz? É não. Não. Olha, meu patrão, obrigado. Show. Show. E esse peruzão? Como é que tem esse peruzão? Esse peruzão tá dando 120. 120. Gordo. Gordo é nada. Gordo é nada aí, ó. Pra vender ligeiro. Pra vender ligeiro. É isso aí, patrão. Valeu. Cadê o índio gigante? Entendeu? Quanto é essa parede? Quanto é essa parede? 100. Pra vender ligeiro. Aí. Teu índio gigante tá devagar demais, viu? Como é que ficou miúda agora? Acabasse mesmo. Valeu, Badeu. E aí, Tony? A semana que o Vasco não perdeu. Não jogou. Não jogou. É a semana que ele não perde. Vai melhorar. Vai melhorar? Pra que esquentar? Vai melhorar. Esquentar a cabeça pra quê? Vai. 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 Eu acredito. É a barraca do show. Tô organizando por aqui esse mês. Poxa, como é que tá os preços? Baixou? Rapaz. A expectativa aqui embaixo. Mas no momento tá do carinho. Ó, mas essa é a qual? Essa aqui é a laranja? Essa é a Bahia. Quanto? Será que é 4 por 5? Uma hora daquela jornada vai a 1 real, né? Vai a 1 real, olha aí. 1 real. Macaxeira. Uva bem docinha. 10 reais o tiro, mesmo que mel. Pra não perder o costume. Pra não perder o costume. Vai ter quase que a vontade, meu patrão. Goiaba sem carro. Mamão. Mamão? Goiaba. 3 só paga 10. Maracujá. Maracujá. Maracujá 8 é alguém. Cadê o ajudante? Basta o louco novo. Basta o louco novo. Quer gravar o maranhão, meu vagabundo. Fazer o que, né? Chama. Fica tudo perdida. Chama. Chama que dá um coca lá. Valeu, João. Muda de coca aí a 10 reais, pessoal. A hora de ir para. Já grande aí, bonita aí, ó. 10 reais aqui, a muda do pé de coca aqui, ó. Vou deixar o contato do rapaz aqui. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com ele aqui, ó. Sempre na quarta-feira ele tá por aqui, ó. Muda de coco, muda de manga, goiaba. Enfim, uma variedade aqui de fruta. Frutas e... Pra fruteira e pra jardim, né, ó. Pouca aqui é 10 reais ele falou, a muda. Qualquer coisa, chama no zap. O homem da peixeira. Conta uma peixeira dessa. Trinta. Trinta reais. Valeu, Badão. Batista da galinha. Tem o que, Batista? Ganso hoje. Tem guinete, empate. Ganso a quanto? Ganso tá 120 o casal. 120 é o comum, né? Esse gamelão. Esse gamelão aí tá a 40. 40 reais, cadê a guinete? O guinete tá aqui. Ah, tá embaixo, né? Tá embaixo. Tem guinete, Batista tem guinete. Tem outro guinete aqui, ó. Mais do Ligito mesmo? É, aí, aí, ó. Tá com medo de pirililu aquele pequeno ali, ó. Que bacana, pequeno? 45, é? Aí tá a 40 reais os guinete. 40 reais o guinete aí. Vamos recarar do pirililu aí. Temos aqui o nosso amigo, de onde é o amigo? De Catolé do Rocha, sertanejo aí. Catolé do Rocha aí, ó. Aqui de cima, aqui da... Tudo é arrochado. Desafiar ele só com o braço aqui, ó. Só com o braço, Pirililu. Só com o braço, Pirililu. Só é arrochado, hein? Vai desafiar o Pirililu da resenha? Pra nós dar um treino. Pra sertanejo, né? Só com o braço só aí, ó. Sertanejo, hein? É isso aí, Matrana. Valeu. Valeu. Vem quarta-feira, diga ele. Vem a quarta-feira, diga ele. Valeu, valeu, Batista. Tamo junto, esse? Hoje tem pouco. Vai encerrando por hoje aqui, pessoal. A feira das aves de Campina Grande. Você vai deixando seu like. Falamos aqui de encerrada a Prisma Poço. Uma empresa de perfuração de poços. Residindo em Campina Grande. Atendendo três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade. Devido aí até em dez vezes no cartão. É a Prisma Poço. Falamos também em nome da Granja de Suíno, na Zé Vem. Lá você encontra suíno disponível todo o tempo. Pronto para o abate. Ou se você preferir o suíno já abatido. Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda. Quer comprar suíno? É na Granja de Suíno, a Zé Vem. É na Granja de Suíno, a Zé Vem.